A gente abre o programa falando sobre a Semana Nacional do Cinema, que é a oportunidade perfeita para você que não costuma ir tanto por causa dos preços mais altos. Até dia 4 de outubro dá para aproveitar vários sucessos por um preço bem em conta. Olha só! A partir de hoje, esta quinta-feira, até 4 de outubro, os ingressos serão disponibilizados com preço único de R$ 12,00 e os combos com pipoca e refrigerante terão valores especiais. A campanha é idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas e a promoção é válida para todas as sessões nas salas tradicionais 2D. A programação será variada, com terror, musical, comédia, romance, drama, entre outros gêneros. Essa é a terceira edição da Semana do Cinema. Em fevereiro, a ação registrou um crescimento de 180% no público em relação à semana anterior. Ao todo, quase 4 milhões de espectadores foram aos cinemas no período. A iniciativa segue uma tendência mundial de promover a magia dos cinemas, como já é tradicional nos Estados Unidos.